O Douglas perguntando aqui, atualmente concursos de prefeitura são mais leves? Sempre foram, para dizer a verdade, meu amigo. Existem dois caminhos que são porta de entrada para mim em concurso público. Concurso de prefeitura e concursos bancários. Quando eu falo concurso de prefeitura, eu falo qualquer coisa ligada ao município, tá? Ah, uma autarquia municipal, pode estar ligada à prefeitura, então você pode fazer também, não tem problema nenhum. Posso fazer um concurso de, sei lá, da Universidade Federal, que tem um polo aqui? Faça. Normalmente, prova de prefeitura, o pessoal que vai fazer, das duas, uma. Tá querendo fazer um concurso para conseguir estabilidade, que é o que eu defendo, ou vai fazer porque sabe que concurso público é legal. E, normalmente, 80% dos candidatos são essa segunda equipe. Ah, vou fazer, tenho a prova da prefeitura, não vou nem estudar, foda-se, deve ser fácil. E tem 20% que estão estudando mesmo. Então, por isso que eles são mais leves. E, assim, dificilmente você pega uma prova de prefeitura com jurisprudência. Nada, é letra da lei, é conhecimento básico, doutrina básica, conceituação. Nada é muito problemático, tá?